As autoridades angolanas estão a preparar o funeral de José Eduardo dos Santos. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. De acordo com as informações vinculadas pelo canal português SIC, as autoridades angolanas estão a preparar o funeral de José Eduardo dos Santos. No entanto, as filhas do ex-presidente de Angola não querem que se realize em Luanda. Durante declarações ao canal português, Maria João Sandy Lemos, do Fórum Português para a Democracia em Angola, admite que algumas pessoas possam ter penas, mas considera que é uma figura sinistra da história de Angola. A imprensa portuguesa avançou ainda que a tentativa de acordar José Eduardo dos Santos do coma falhou. O ex-presidente foi retirado do coma induzido nesta terça-feira, 28 de junho, pela equipa médica que o acompanha numa clínica de Barcelona. Mas a ação não terá tido o efeito desejado e o antigo chefe de Estado mantém-se em coma. A informação avançada pelo jornal de negócio acrescenta que a situação clínica de Eduardo dos Santos é irreversível, embora o seu coração continue a bater sem a ajuda de máquinas. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.